Olá, você amigo que acompanha o Movimento Online nas redes sociais, no YouTube e também no nosso site www.movimentoonline.com.br. Bom, hoje é mais uma entrevista com um pré-candidato à Prefeitura no Espírito Santo. É o vereador Mazinho dos Anjos, do PSD, que vai em busca, que é pré-candidato à capital Vitória. Bom, o vereador Mazinho dos Anjos está em seu primeiro mandato. Aos 38 anos, o advogado empreendedor atua, já atua no meio político há algum tempo, tendo feito parte do governo do Estado nas administrações de Paulo Atung e de Renato Casagrande. Mazinho venceu a primeira eleição que disputou em 2016 e, desde o começo de seu mandato parlamentar, em 2017, assumiu uma posição que chamava de independente, fiel aos seus princípios e ao que prometeu a população de Vitória que acreditou nele e o elegeu. Hoje, porém, se coloca como opositor da gestão do prefeito da capital, Luciano Rezende, do Cidadania. E eu já abro espaço para você Mazinho se apresentar e também dar um alô para os nossos, para quem nos acompanha aqui no movimento político e também já lança a pergunta. É isso mesmo? Hoje é de oposição? Qual a sua avaliação da administração e o que considera positivo e negativo? Bem-vindo, Mazinho. Tudo bom, Eric? É muito bom estar aqui no movimento online, mais uma vez, podendo dar uma entrevista e falar um pouquinho sobre a nossa, nosso mandato de vereador e também a nossa pré-candidatura a prefeito da capital. Sua pergunta inicial é se eu sou, qual o meu posicionamento em relação à prefeitura, né? Então, vamos lá. Como já falei, algumas vezes e torno a repetir, quando eu assumi meu mandato na Câmara, o meu compromisso era com as pessoas e com a cidade de Vitória que me legeram, né? Então, eu fiz algumas promessas de campanha e eu acho que um parlamentar tem por obrigação cumprir as suas excursões como vereador, como parlamentar, que é fiscalizar, legislar e representar o cidadão daquela região onde ele foi eleito. Então, baseado nisso, a gente começou a fazer o trabalho na Câmara e um trabalho independente, né? Um trabalho de conhecer a cidade, discutir a cidade, conhecer os projetos da cidade, conhecer a estrutura da prefeitura e apontar o que precisa ser melhorado, apontar também o que está sendo bem executado e a nossa divergência com a gestão começou muito com o posicionamento do executivo, de não respeitar a independência do legislativo. A democracia é importante que os poderes sejam harmônicos, mas independentes, né? O executivo ser independente, o legislativo ser independente e o judiciário também. E o legislativo, a função dele primordial é fiscalizar. E quando você fiscaliza, às vezes, você não agrada, né? Então, essa posição do executivo de que a Câmara seja apenas um cartório onde tudo que o executivo manda, a gente não pode debater, a gente tem que concordar, isso não tem muito a ver com o meu perfil e eu comecei a discordar aí, né? Então, essa discordância inicial foi do tratamento do executivo com legislativo, de uma falta de diálogo, uma falta de debate, principalmente dos projetos do executivo. Isso começou a me afastar um pouco e eu ser visto pelo executivo, pelas pessoas do executivo, principalmente os comissionados, porque os servidores efetivos, eles me tratam muito bem, gostam muito da minha postura técnica, de sempre fazer o debate propositivo, de sempre, quando eu faço um pedido de informação, sempre bem redigido, quando eu faço uma indicação, sempre bem pontuada, por boas ideias. Então, a minha relação com os servidores efetivos é muito boa e eu sou muito bem tratado pelos servidores da prefeitura, que são muito competentes, mas a alta cúpula da gestão, principalmente os comissionados, isso não agrada, porque eles têm que seguir a ordem do prefeito e a ordem sempre é de que a gente, os vereadores têm que seguir a cartilha. Então, isso me fez afastar um pouco. E o que me fez ser um candidato hoje de oposição? Muito o que eu vi durante esses quatro anos, quase quatro anos de mandato de vereador, estudando os contratos da prefeitura, analisando a gestão, uma gestão muito politizada, sem qualidade técnica, sem pessoas certas no lugar certo para que a política pública chegue na ponta do cidadão, falta de planejamento. Eu falo muito, as ideias, as estratégias são importantes, mas o mais importante, o mais difícil é executar. Então, se você não tem pessoas qualificadas, pessoas técnicas, você não consegue executar o que você pensa. Então, simplesmente vender sonhos e apresentar sonhos não é do meu perfil. Então, eu vejo isso muito na atual gestão, né? Apresentar sonhos, apresentar imagens, apresentar ideias, mas não executar o que se apresenta. Então, isso me fez vir como candidato com uma proposta de moralizar a prefeitura, acabar com esses conchavos políticos, acabar com esses acordos partidários, entregando secretarias para partidos e não para técnicos e trazer, com isso, uma gestão mais eficiente, um planejamento que seja cumprido de curto, médio e longo prazo e também buscando inovação na prefeitura de Vitória. Perfeito, Mazinho. Você falou aí sobre a forma como o executivo lida com o legislativo, de uma forma muito impositiva, até como se mandasse e não dialogasse. Bom, isso eu acompanhei um pouco a época da eleição da mesa diretor em 2018, onde ficou nítido ali a intenção, não só sua ou não particularmente sua, mas de vereadores que não eram exatamente do Cidadania, o Partido do Prefeito, e então romper com esses seguidos bienios de domínio do Cidadania, a época chamado PPS, no poder da Câmara municipal, né? Que era o Fabrício Gandini, depois Vinícius Simões, enfim. Essa época aí houve uma ruptura. De lá pra cá, como ficou o diálogo entre você, independente, hoje oposição, a base e o executivo? E houve mudança? Piorou? Melhorou? Porque na época vocês conseguiram acabar com aquele domínio do Cidadania e quem foi eleito foi o Clebinho, não é isso? Do progressista. Sim. Então, Eric, os dois primeiros anos de mandato ali na Câmara, a Câmara, diferente do executivo, dialogou. Então, os vereadores tinham um bom diálogo, tinham uma boa conversa, a gente conseguia interagir as decisões dos projetos de lei, das comissões da Câmara. Isso aproximou bastante um grupo de vereadores que, naquela eleição de 2018, ela deu um grito de independência, né? Falou assim, ó, agora dia 7 de setembro foi a independência do Brasil, aquele período lá foi a independência da Câmara. Dizia assim, ó, a gente não aceita isso, a gente quer discutir a cidade, a gente quer estar aqui, a gente foi eleito pra debater os projetos. E nós conseguimos juntar um grupo de oito vereadores e ganhar a eleição da base do prefeito, da intervenção do prefeito na Câmara. Só que, infelizmente, alguns vereadores não conseguem sustentar esse posicionamento, né? Sustentar essa posição de independência. E alguns se entregaram às peneces do executivo, por troca de secretarias, por troca de cargos, e o grupo acabou que foi se reduzindo a um grupo menor, né? Que hoje nós temos lá um terço da Câmara, que são cinco vereadores que não têm cargos na prefeitura, que não dependem de posa de árvore, de tapa-moraco, pra se manter como parlamentar, cumprindo suas funções, fiscalizando o executivo. Então... Quem seriam esses vereadores? Hoje é eu, o vereador Davi, o vereador Roberto Martins, o vereador Sandro Parrino e o vereador Kleber. E são os vereadores que são independentes na Câmara. Os demais, todos têm uma relação nesse perfil com o executivo. Então, a gente deu esse grito de independência, mas nem todos conseguem se manter a margem do pirâmide contra o canto da sereia, né? Entendi. Então, é isso que aconteceu. Entendi. E aí, você fala, inclusive, da sua situação em relação ao executivo, porém, você também na entrevista ao jornalista Vitor Vogt, da Gazeta, você falou que, apesar desse posicionamento, você votou a maioria dos projetos de acordo com o governo, por considerar benéficos pra sociedade, não é isso? Sim. O que acontece, Eric? A prefeitura não encaminha muitos projetos de lei pro legislativo, né? E quando o prefeito eleito, democraticamente, encaminha um projeto, nós temos que analisar esse projeto e verificar porque esse projeto, normalmente, vai ter alguma relevância pra sociedade. Então, 90% dos projetos encaminhados pelo executivo eu votei a favor, né? A maioria deles eu fiz ponderações, fiz algumas emendas. Minhas emendas, talvez, não foram aceitas algumas vezes pelo plenário, outras foram. Então, mas eu sempre busco dar ao prefeito eleito, democraticamente, a possibilidade dele governar, né? Eu não posso ter oposição por oposição, seria irresponsável esse ponto de querer inviabilizar uma gestão pensando na política, mas tem que pensar na cidade. Então, esse foi sempre o meu posicionamento. Eu dei um exemplo do empréstimo de 200 milhões de reais. O prefeito foi à Câmara, apresentou... do FINISA. Apresentou um documento com todas as obras estruturantes que ele iria executar com aquele recurso, né? São obras importantes pra cidade, obras pactuadas com a cidade, com a população e com os vereadores. Dei o meu aval, voltei a favor. O prefeito recebeu o dinheiro. Mas, na medida que ele recebeu o recurso e ele prometeu que ia fazer aquelas obras, a minha função como parlamentar é fiscalizar se as obras estão sendo executadas e se o dinheiro está sendo gasto conforme prometido. E não está. E não está. Então, aí vem a crítica. Aí vem a minha independência que me torna, talvez, um opositor. De falar, ó, você falou que você ia investir tantos milhões de reais na SEMEI, Rubem Verfrute e Jardim Cambori. Você tirou esse dinheiro, não gastou esse dinheiro com a Rubem Verfrute, gastou com cadeira, gastou com tenda 3x3, gastou com colete pra comunidade. Aí nós temos que cobrar e fiscalizar e, se necessário, denunciar. Perfeito. Você falou aí sobre SEMEIs, então a gente tem até uma conversa sobre, a gente já vem conversando sobre a situação das escolas, das escolas municipais, de todos os níveis em Vitória, mas depois a gente volta disso, volta a esse assunto. Vamos agora para aquilo que interessa para a população mais, não efetivamente o trato legislativo e executivo, mas propostas. A sua pré-candidatura, ela é baseada em que propósito, que tipo de propósito você pretende apresentar à população de Vitória, caso eleita? Então, Eric, nós estamos aí há mais de um ano dedicado a fazer o diagnóstico da cidade, levantar a situação do município em todas as áreas. Há dois meses atrás, nós começamos a criar grupos temáticos, grupos temáticos, foram 10 grupos temáticos, cada grupo desse eu tenho, em média, 6 a 7 técnicos da área discutindo o plano de governo, por que esse tema é importante, o diagnóstico desse tema na cidade, as propostas que nós vamos apresentar para a cidade e o que essas propostas vão impactar no futuro da cidade. Então, nossa matriz de discussão é o desenvolvimento econômico sustentável da cidade, muito linkado ao turismo e muito linkado à questão da saúde. Então, isso vai, é lógico, dar condições da gente ter geração de emprego e renda na cidade, que quem gera emprego não é o poder público, não é a prefeitura, são os empreendedores, são os cidadãos, mas a prefeitura tem a capacidade de facilitar a vida dessas pessoas para que elas possam empreender. Olhando para a receita, para a geração de emprego e renda na cidade, para a abertura de novas empresas, para um viés econômico diferente na cidade, uma matriz econômica diferente, automaticamente a cidade vai recuperar a sua capacidade de investimento para a gente poder investir no principal, que é educação, saúde e segurança. A gente poder utilizar o recurso público da prefeitura, que é um orçamento altíssimo, esse ano está indo para 2 bilhões de reais, na educação, que é a base de tudo, nós precisamos fortalecer a educação no município, a educação no Brasil está no século XIX ainda, nem no século XX entrou ainda, nós precisamos inovar na educação, trazer robótica para a educação, trazer desenvolvimento de software para a educação do município, porque essas crianças vão ter que sair melhor para o mercado de trabalho. Não adianta trazer empreendedorismo para dentro das escolas, então esse viés do desenvolvimento econômico é importante para quê? Para a gente poder recuperar a nossa capacidade de investimento e poder a cidade reviver, a Vitória voltar a ser protagonista, a Vitória está encolhendo e ficando sumida no meio das demais cidades da Vitória, que estão crescendo relativamente mais do que a cidade de Vitória, Serra, Vila Velha, Carecica, estão conseguindo, viando, estão conseguindo crescer e investir mais que a cidade de Vitória. Então, acha que a pandemia prejudicou mais Vitória do que outros municípios? Como é que tem sido a relação, como você avalia a gestão municipal na pandemia? Então, eu avalio como muito ruim a gestão municipal, porque a prefeitura não assumiu a responsabilidade da pandemia. A prefeitura simplesmente lavou as mãos e deixou por conta do Estado. Só que deveria ter assumido a responsabilidade, deveria ter olhado para a economia local, feito um tratamento diferenciado por área, por segmentos, porque ninguém melhor do que o prefeito, do que a prefeitura, sabe como é a economia local. O governo do Estado toma... Ele tem como ter uma visão macro do Estado inteiro. Ele não tem como ter uma visão local de cada município. Ele não tem como saber que lá na Ilha das Caieiras, os restaurantes lá naquela comunidade, eles, durante a semana, não estavam com nenhum cliente. E eles só podiam abrir durante um período atrás, alguns meses atrás, durante segunda e sexta. Só que ele tinha, sábado e domingo, condição de ter os 30% do faturamento que iam fazer ele sobreviver durante a pandemia. Só que o governo do Estado proibiu geral abrir durante o final de semana. Essa pontuação local, quem deveria trabalhar e quem deveria discutir e resolver era o município, que ficou ausente do protagonismo. Então, eu acho que o município pecou bastante, pecou na assistência na saúde. Nós tivemos problemas seríssimos nos PAs, seríssimos nos PAs. Os profissionais da saúde expostos, os cidadãos de Vitória que procuravam os PAs expostos à doença, misturado paciente clínico com paciente com Covid, demorou muito para se ajustar e não se ajustou. Nós tivemos um problema seríssimo de comunicação, é que a prefeitura não se comunicava com a sociedade. Eu, como parlamentar, não recebi um boletim diário, semanal, de três em três dias, da prefeitura, com as decisões da prefeitura durante a pandemia. A comunicação falhou muito. Então, eu, particularmente, acho que a gestão municipal durante a pandemia foi muito ruim e prejudicou muito a economia local, prejudicou muito a saúde da população. Isso vai ter um desobramento mais para frente. Isso vai, daqui a alguns meses, mostrar vários estabelecimentos fechados, desemprego altíssimo, arrecadação da prefeitura caindo. Você apresentou até um projeto, que foi aprovado, mas acabou sendo derrubado na justiça, que foi o projeto para flexibilizar o horário de funcionamento dos bares e restaurantes, do comércio em geral. Sim. Na verdade, o projeto foi apresentado exatamente por falta do protagonismo da prefeitura. A Câmara e todos os vereadores, por unanimidade, votaram esse projeto, porque os vereadores estão no dia a dia, na rua, conversando com as pessoas, conversando com o cidadão. E a gente verificou o quê? É que o governo já tinha estabelecido que o risco era moderado na cidade desde 13 de julho. Ou seja, a pandemia já estava com o risco moderado na cidade diminuindo desde 13 de julho. O governador autorizou a abertura do comércio num horário parcial e não atendia o cidadão, não atendia a população. Essas especificidades de cada comércio, exatamente, quando você perguntava o porquê, não tinha um argumento técnico por parte do governo da prefeitura. Por que eu posso tomar um café da manhã numa padaria às oito e não posso tomar um café da manhã numa cafeteria do lado às oito, só posso às dez? Não tem lógica. Por que eu posso almoçar num restaurante que recebe 100 pessoas no giro durante o almoço, num espaço de 50 metros quadrados, e não posso fazer um casamento numa família com 50 pessoas num cerimonial aberto de mil metros quadrados, seguindo os mesmos protopósitos de segurança? Então, esses argumentos não foram colocados pelo governo, muito menos pela prefeitura. E o que aconteceu é que o prefeito lavou as mãos, não sancionou a lei, ficou 20 dias engaventado no gabinete dele, a Câmara promulgou, o governo entrou com uma ação para derrubar a lei e uma semana depois o governo liberou tudo. Você vê que não tem nenhuma lógica o que estava sendo feito pelo governo e pela prefeitura de manter o comércio todo fechado, o prejuízo, seis meses de quebradeira, as pessoas desempregadas, e não eram só os comerciantes que iam voltar, não. Eu converso com um trabalhador do comércio. Esses dias eu conversei com um garçom do restaurante, ele veio me agradecer, mas obrigado pelo que você está fazendo com a gente. O que está acontecendo? Eu, o restaurante sobe de dia, eu estou ganhando 40% do meu salário. Eu tinha um dinheiro guardado na economia para fazer uma obra na minha casa que eu estou usando nesses meses. Não fiz a obra, porque eu não tenho muito tempo na minha vida. Eu estou gastando para pagar a conta. E tem dois meses que esse dinheiro acabou. E eu estou inscrito no iFood. Eu saio aqui do trabalho, pego na minha bicicleta e fico quatro, cinco horas para fazer seis, sete entregas para conseguir pagar minhas contas em casa. Porque o restaurante não pode abrir de noite. Aí você me pergunta, por que eu posso servir o almoço e não posso servir o jantar? Então, faltou diálogo e faltou entender as características de cada empreendimento, de cada região da cidade. Exatamente. Faltou protagonismo da prefeitura e assumir a responsabilidade de tratar esse problema, que não é um problema simples, é uma situação que a gente nunca viveu, mas que precisava ser encarada de frente. Perfeito. Com liderança, né? Com liderança. E a situação é a mesma em relação à volta às aulas, né? Vocês têm procurado fazer o debate, não para voltar às aulas, mas para debater, para quando ela for permitida, quando for permitido o retorno, estar minimamente preparado. Não é isso? É, Eric. O retorno das aulas, eu acho que também já passou do tempo. É necessário o retorno das aulas. Você sabe, na Europa, o país que ficou mais tempo com as aulas fechadas foi a França. 69 dias. 69 dias. Dois meses e pouquinho. Nós já estamos há seis meses no Brasil fechado. Mas, mas... Seis meses. Desculpe interrompê-lo, mas há situações e situações. A forma como o Brasil tem lidado com a pandemia, no geral, pelo menos a nível nacional, tem sido bem ruim. Isso, na minha visão. Agora, um país desse tamanho também, onde o Ministério da Educação não propôs, não se sentou para conversar. Por isso que tem que ter autonomia dos estados e municípios numa decisão. Porque o governo federal, ele tem a visão macro. Num país continental, nós vivemos numa cidade, num estado, que é do tamanho de país europeu. Então, assim, é por isso que o ESF decidiu que a responsabilidade dos estados e dos municípios. Então, o que acontece? Se não assumem o protagonismo, onde as crianças estão, Eric? As crianças das comunidades carentes? Estão na rua. Estão na rua, estão sofrendo abuso sexual, estão sofrendo abuso sexual. Estão com uma alimentação horrível, porque muitas com sobrepeso, muitas com problema psicológico, muitas sofrendo agressão, muitas sofrendo abuso, porque o pai, às vezes, tem que trabalhar com o vizinho, que, às vezes, não sabe nem quem é direito. Onde essas crianças estão? Quem está olhando por elas? Quem está olhando por essas crianças? Por isso que o debate tem que entender. A alimentação nessas escolas é fundamental, balanceada, com nutricionista para as crianças. essas crianças, ninguém está olhando por elas, elas não têm como gritar, elas não têm como falar, elas não têm como ter opinião. E isso ninguém discute, né? Isso ninguém está falando. É por isso que a Câmara tentou dialogar. A Câmara tem tentado dialogar. Sim, só que isso virou um debate político. Político, isso. Perfeito. Um debate político eleitoral entre esquerda e direita, pensando já em 2022, infelizmente. Só quem está sofrendo são as crianças, Zé. Isso, concordo. Elas que estão sofrendo. E como é que vai ser daqui a pouco essas crianças aí há seis meses, um ano, com uma alimentação totalmente desbalanceada, comendo qualquer porcaria, com problemas psicológicos seríssimos. Se você pegar os índices dos consultórios psicológicos, aqui em Vitória, no Estado, assim, explodiu o número de crianças sendo atendidas, o número de abusos infantis explodiu, o número de violência contra crianças explodiu. Então, quer dizer, esse debate é urgente, esse debate é muito urgente. E tem que tirar a política de lado. E sim, debater. Sim, sim. É isso aí. Perfeito. Vamos adiantar, porque a gente já está chegando no final do nosso tempo. Então, a gente tem que voltar. A conversa é boa. Agora, sobre a pré-candidatura novamente. Com ligações. Vai sozinho? O PSD vai sozinho? E quem será o vice da sua capa? Então, Eric, nós tomamos uma decisão, partidários, nossa mãe, de vir sozinho, exatamente porque uma das nossas faltas e o que nos motivou a disputar a eleição é a moralização da prefeitura. É acabar com esses conchavos políticos, esse cabide político que é a prefeitura de Vitória. A gente quer colocar capacidade de gestão, colocar pessoas competentes para gerenciar a cidade, sem cabide de emprego, sem troca política, como a gente vê hoje na prefeitura e como a gente viu isso há mais de 24 anos na prefeitura de Vitória. Isso está estabelecido como lei na prefeitura de Vitória. Então, nós vamos simplificar a gestão da cidade de Vitória, reduzir a burocracia, trazer recurso novo para a cidade, é isso que a gente quer. E com a experiência que a gente tem, que eu tenho já, na gestão pública e na gestão privada, trazendo, junto com pessoas que a gente tem já nesse projeto, que já está discutindo esse projeto, formar um time de ponta para poder executar esse sonho de tornar a cidade melhor, de poder levar para as comunidades mais periféricas uma política pública de qualidade. Então, é nesse viés que a gente está não querendo coligar, não fazer coligações partidárias. E o vice, nós estamos decidindo internamente, até o dia 15, nós vamos anunciar o vice, nós temos muitas lideranças dentro do partido que tem capacidade de ser vice e nessa semana aí nós vamos definir e vamos anunciar e nós vamos passar o nome do vice, com certeza, essa semana ainda nós definimos isso. Perfeito. Agora, para a gente encerrar aqui, eu tenho que perguntar, que já está chegando no finalzinho mesmo, o PSD tem uma grande pancada na Câmara Federal e não tem condições de ir sozinha nessa caminhada em Vitória. Sim, nós temos um tempo de televisão razoável, nós temos um tempo de rádio também razoável e vamos participar de todos os debates. Então, a gente tem uma condição muito boa de disputar a eleição, de poder mostrar esse projeto que nós queremos apresentar para a cidade. Então, é nesse caminho que nós vamos sem extremismo, nem extremismo de direita, nem extremismo de esquerda e também sem continuismo. Continuismo. Nós temos aí, nós temos três pré-candidatos a prefeito que já estão querendo vir para o terceiro mandato, já são 24 anos administrados por eles, Luiz Paulo, dois anos, oito anos, João Pós, oito anos, Luciano, oito anos, todos eles querendo vir para o terceiro mandato, um com o seu candidato, o Luciano com o candidato, o pré-candidato dele. Luciano com o candidato dele, querendo ficar mais de quatro anos, e os outros dois com o terceiro mandato. Todos eles fizeram um péssimo terceiro com o segundo mandato, fizeram um péssimo segundo mandato e agora querem voltar, querem continuar o que está aí. Sou contra a reeleição, já anunciei na nossa convenção que eu venho para um mandato de prefeito sem reeleição. Então, isso é compromisso meu, já anunciado e compromissado em ata registrada no TRE. Perfeito, é isso aí. Tá bom, muito obrigado, Mazinho, pela sua conversa, papo, sempre bom, abre esse espaço que eu sempre se despedir, só peço que seja um pouquinho rápido por conta do nosso tempo. Eu que agradeço, Eric, é sempre um prazer estar aqui e agradecer a você, a todos os seus ouvintes e quem também nos assiste, que eu acho que essa entrevista vai ser também publicada no vídeo e não só o áudio. E agradecer a todos vocês que a gente possa fazer um belo debate na cidade de Vitória, pensando no futuro, no presente e no futuro da cidade. Um abraço. Perfeito, tá aí, conversa com o pré-candidato à Prefeitura de Vitória, o vereador Mazinho dos Anjos, do PSD, que vai tentar sua primeira eleição para a Prefeitura, ele que está no seu primeiro mandato de vereador. Você acompanha a nossa entrevista no nosso site movimentoonline.com.br, nas redes sociais ou no nosso canal no YouTube, Movimento Online. Essa é mais uma entrevista do Movimento Político e você pode acompanhar outras entrevistas pelo Movimento Saúde e também do Movimento Trânsito. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu, Eric. Um abraço, fiquem com Deus. Até logo.